Olá pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que bem. Então pessoal, a dica que eu vou dar para vocês hoje é para que vocês parem de usar pendrive para reproduzir um filme baixado diretamente na TV. Isso é coisa do passado, fazendo isso você não vai ter aquela velocidade que você precisa no filme, vai ficar travando, isso não é bom. Então eu vou recomendar para que você use uma plataforma de stream pessoal. Isso mesmo, hoje em dia, pouca gente sabe, mas você tem a opção de criar o seu próprio stream muito fácil. Lembrando que estou preparando uma série de vídeos para ensinar a vocês como criar sua própria Netflix, seu próprio stream pessoal, do início ao fim. Isso aqui são os meus filmes pessoais. Para quem não sabe, eu tinha muitos anos atrás uma locadora de filme, ela fechou devido ao tempo, então sobrou muito filmes, então optei por colecionar digitalmente. Ao longo de alguns anos, eu converti os meus filmes de mídia física para digital, então escolhi uma plataforma. Procurei, conheci o Plex, fiquei com ele há algum tempo, só que não me agradou, pois eu queria uma coisa que fosse bem profissional e um visual muito bonito. Por isso, escolhi o Embi, a plataforma que está comigo desde 2017. Isso mesmo, desde 2017. Eu tenho a versão paga, é tipo a Netflix, porém ela é sua, você monta do jeito que você quiser. E o melhor, você pode reproduzir em todos os dispositivos na sua casa, deixando um computador com um servidor. Aqui eu estou mostrando para você que está no meu computador, obviamente estou usando aqui no Google Chrome, mas se eu quiser usar no celular, ou se uma visita aqui em casa quiser usar no celular, basta ela baixar aqui no Google Play Store. Deixa eu mostrar aqui para você o Embi para o Android. Lembrando que ele está disponível para vários dispositivos. Aqui é só para mostrar para você como ele vai se comportar, porque eu estou preparando uma série de vídeos. Aí você escreve aí nos comentários o que você quer aprender primeiro. Olha só, baixei, vou abrir aqui o Embi. Lembrando que precisa estar tudo na mesma rede Wi-Fi. Tudo na mesma rede Wi-Fi. Aí eu já tenho aqui o meu usuário, que ele já reconheceu aqui, mas eu vou precisar te colocar aqui de novo. O meu usuário tem senha, então vou digitar a minha senha aqui. Olha só, vou clicar em Enter, ele já vai entrar aqui na minha plataforma. Então, todas as visitas que chegarem aqui, você quiser que eles assistam também os conteúdos, pode. Você pode criar vários perfis, assim como as plataformas hoje dizem Plus, Netflix. Você pode criar um perfil exclusivo para crianças, para visitas. Se tiver algum conteúdo aqui que você não queira mostrar para as visitas, você pode esconder também. Ele tem o Continue Assistindo. Olha só aqui em cima, o Continue Assistindo. São os meus filmes aqui que eu estou vendo. Gente, é uma plataforma muito profissional. Lembrando que essas capas aqui, o programa adiciona ela de forma automática. Porém, você precisa ter a versão paga. Lembrando que não é só o AMB, não. Você tem outras opções totalmente gratuitas. Mas o mais profissional de todos eles ainda é o AMB. Vou fazer um vídeo comparativo usando vários deles, vários desses software. Nós vamos aprender a usar o Blacks, entre outros. Mas a minha aqui em casa, não vou mentir para vocês, é a versão paga AMB. É a que eu uso aqui em casa há muito tempo, mas como informei, tem outras grátis também. Ele tem vários recursos. Se você clicar aqui em algum conteúdo, por exemplo, ele vai mostrar todos os filmes que você tem em sua biblioteca com esse mesmo. Observe que aqui tem um sinal verdinho. Esse sinal verde significa os filmes que eu já assisti. Olha só, gente, é muito bacana isso aqui. Você pode corrigir. Esse aqui eu já deixei de propósito. Veja bem, se eu clicar nele aqui, está meio feia, capa. Ele está em formato DVD, o programa reconhece automaticamente se um conteúdo está em formato Blu-ray, alta definição, se ele está em DVD ou se ele está em 4K. Mais uma vez, essa é a opção paga do programa. Você pode usar gratuito no computador. Você não vai poder transferir, por exemplo, assistindo a sua TV, no seu Fire TV. Aqui em casa a gente tem um Fire TV. Você não vai poder assistir, mas você já vai poder usar no computador, só que sem essas capinhas aqui profissional em que o programa adiciona ela de módulo automático. Olha só, esse conteúdo aqui não tem uns atores aqui, nem está meio esquisito isso aqui, né? Tem a capa aqui. Então, para corrigir isso, o que eu vou fazer? Olha só a mágica. Vou aqui no navegador mesmo. No navegador, vou digitar IMDB. Aí eu vou colocar aqui o nome do filme e o ano, 1998. Olha só, para fazer a identificação desse filme. Ele vai procurar aqui, no C98, provavelmente esse aqui. Olha a capa, é esse conteúdo aqui mesmo, do qual eu preciso. Aí eu vou vir aqui em cima, está vendo aqui, tem um código aqui. Não vai copiar o link todo. Olha só, como vai funcionar de fato. Copie isso aqui, apenas esse código aqui. Volta lá em sua plataforma. Você vem aqui nesses três pontinhos. Gente, estou explicando de vocês, para vocês rapidamente, mas não se preocupe. Estou preparando uma série de vídeos aqui desde o início, para vocês aprenderem aí do início ao fim, sem ter nenhum problema. Dúvidas, vocês podem colocar aí no comentário o que vocês gostariam de aprender primeiro. Aí, beleza. Vem aqui nos três pontinhos. Vem aqui em identificar. Olha só. Vai aqui, cole aí o link do qual você pegou e clica em buscar. Ele já localizou. Eu vou clicar em OK e vou clicar em OK novamente. Ele vai localizar esse filme. Pronto. Olha só que agora está bem profissional. Observe que muitos conteúdos vão ficar com o nome original aqui em cima. Não tem problema. Você vem aqui, copia o nome e vem aqui em cima e edita. Mantém embaixo o nome original do programa para futuras atualizações. Esse nome que você deu aí, não precisa se preocupar, pois ele não vai ser substituído. Observe que quando você edita o nome, vai ficar aparecendo um cadeado aqui em cima. Então, clique em salvar. Agora sim, ele está bem mais bonito com os artistas aqui aparecendo. Então, é isso, pessoal. Olha só a biblioteca. Vou ensinar vocês também a organizar os seus filmes. Os programas que eu uso para renomear os filmes, né? Porque como eu tenho muito conteúdo, mais de 25 mil filmes clássicos. Então, é muito difícil aí. Eu faço a melhoras de áudio dele, a melhoras de vídeo. Eu gosto de fazer as minhas próprias remasterizações. Mas eu participo aí também de alguns grupos de filmes clássicos. O meu forte é filmes clássicos. Sou um apaixonado por dublagens clássicas. Então, tem filmes aqui, por exemplo, com mais de uma dublagem. Como esse aqui, por exemplo. Eu gosto de editar. Faço parte de alguns grupos também. E alguns sites também de onde eu busco os meus filmes. Lembrando que pirataria é crime. Você pode colecionar os filmes que você tem aí. Alguma visita. Pode assistir o seu conteúdo. Mas, mas, prestem atenção. Compartilhar esse conteúdo com outra pessoa via download é completamente ilegal. Você pode colecionar. Isso não é ilegal, tá ok? Fica essa dica pra vocês aí. Então, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado. Valeu. Tchau, bença. E fui!